Teus sinais me confundem da cabeça Os pés maculhentos te devoram Teu olhar não sabe exatamente quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Pode chover quando faz frio Outro plano te devoraria tal caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Latia, fez o dinossauro Sem pensar em nada fez da minha vida E de Deus Sem pensar nos dias que me faz morrer Saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero